Amar seu defeito Seu rosto é perfeito sem nenhum retorno Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita a vida Amar costeiras e brincos pra quê? Você usa joia e se a joia é você Eu tenho medo de você mudar A outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar A outra pessoa eu não me apaixonar E quem muda o caráter, muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte ou artificial Não destrói os rios do que é natural Você tem algo nesse teu espelho Quanto mais simples, mais bonita a vida O Júnior, primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade O quinto encontro com os caipiras Agradecer essa galera dos caipiras Que são... Quem não é da família, diretamente e indiretamente Se tornou uma família Se tornou uma família Segura a baqueira, mexe o palco aí que a gente tá chegando Buscar um monte de carro que estava na prisão Pra levar pro matador o apedido do patrão E quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou E o que ele me falou Foi de volta ao coração Quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou E o que ele me falou Foi de volta ao coração Iniciar-se em portador Destino triste é o meu Eu não sei por qual motivo O meu patrão me vendeu Eu ajudei a tanta gente O escravo do roçado Depois de velho e cansado Ninguém me ia agradecer Eu ajudei a tanta gente O escravo do roçado Depois de velho e cansado Ninguém me ia agradecer Ao lado do patrão O meu primeiro parceiro Só puxado o carro cheio Ao bebê sendo o carreiro E na passagem do riacho Minha joelha lá no mar O desatola do carro O quebrado tá doendo E na passagem do riacho Minha joelha lá no mar O desatola do carro O quebrado tá doendo E quem trabalha lá comigo Batia por desafor E porta lá meu corpiteiro Um gigante de cor E vem se me libertar Para morrer no cercano Meu sangue vai ser jorrado Nas tampas do matador Vai se invertir me libertar Para morrer no cercano Meu sangue vai ser jorrado Nas tampas do matador Segura a baqueira Deixa o copo aí Que a gente tá chegando Buscar um rodo de carro Que estava na prisão A levar pro matador A pedido do padrão E quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou E o que ele me falou Foi de volta ao coração Quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou E o que ele me falou Foi de volta ao coração Iniciar-se em portadores E o triste é o meu Eu não sei por qual motivo O meu pátrio me vendeu Eu ajudei a tanta gente O escravo do roçado Depois de velho e cansado Ninguém me agradeceu Eu ajudei a tanta gente O escravo do roçado Depois de velho e cansado Ninguém me agradeceu Ao lado do pátrio O meu primeiro parceiro Só puxado o carro cheio Onde é descendo o carreiro E na passagem do riacho Minha joelha lá no mar O desadola do carro O quebrado tá doendo E na passagem do riacho E na passagem do riacho Minha joelha lá no mar O desadola do carro O quebrado tá doendo E quem trabalha lá comigo Bate a pôr de zafor E porta lá meu corpo inteiro Um chico aqui de cor E veste-me em libertado Para morrer no cercado O meu sangue vai ser jorrado Nas tampas do matador Vai se ver de me libertado Para morrer no cercado O meu sangue vai ser jorrado Nas tampas do matador Vai querer apaixonado Hoje eu tô desesperado O meu amor me abandonou